Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio de... Peraí, vem cá Gok, eu preciso comprar uma semente de Rucha Fipatia, meus queridos! Então, fiz algumas coisas aqui em off, tá? Algumas arrumações aqui na fazendinha ali embaixo, em off. Vou mostrar pra vocês já como é que ficou, ficou bem legal. Ainda não está terminado, né? Os pouquinho a gente vai fazendo, vai terminando, vai deixando, vai mexendo e tal, tá bom? Vou comprar uma sementezinha aqui e comprar... Opa! Não, deixa eu comprar aqui. Tá, olha só. Eu coloquei pedra em tudo aqui pra evitar, né? Que fique crescendo mato, pedra e tronco, essas coisas aqui, tá? Então, eu coloquei pedrinha aqui, ó. Também coloquei aqui, ó. Eu falei que eu ia separar aqui, ia ser uma estradinha, tá vendo? Coloquei aqui a estradinha. Plantei umas árvores aqui em cima. Tá, pra ficar bonitinha aqui, depois elas vão crescer. Plantei umas árvores aqui em cima. O bom que dá pra andar aqui por cima, ó. Tá, então não vai atrapalhar no caminho nem nada. Dá pra gente passar por aqui. E também dei uma ajeitadinha aqui, ó. Aumentei aqui a produção de cerveja e a produção de fermentação. E a produção de vinho já estava, né? Aumentei aí, tá? Vamos coletar tudo aqui. Então, aos pouquinhos, a gente vai ajeitando, vai melhorando aqui a fazenda, né? Eu fiz em off, galera, porque eu sou muito indecisa, sabe? Às vezes eu coloco uma coisa e eu não gosto. Aí eu tenho que tirar, eu faço alguma coisa errada e tal, né? Então, às vezes eu gosto de fazer assim em off e já mostrar pra vocês pronto. Porque eu acho que é muito mais rápido também. Porque fazer essas coisas em vídeo é muito complicado, galera. Demora bastante, né? O vídeo fica muito grande. Cadê? A tab. O vídeo fica muito grande. Então, por isso que eu fiz aí em off, tá? Ok. Vamos mexer. Vamos colocar aqui pra fazer mais cerveja. Prontinho. Vamos botar essas 14 cervejas pra fazer vinho. Elas são baratinhas, custam R$ 51,00. Não pobre. Ok. Eu coloquei um baú bem aqui pra gente colocar... Pra não ter que ficar vindo pra cá, pra cima. Tipo, eu vou pegar a você e você, tá? Essas coisas aqui. Você também, você não deveria nem estar aqui. E você, tá? E vamos colocar aqui. Porque fica mais fácil da gente pegar e fica mais automatizado, tá? A gente chega aqui, pega e já coloca ali, né? Fica mais fácil. Tem que facilitar um pouco aí. A distância, tudo. Era bom se tivesse algum mod. Tomara que no futuro as pessoas façam mod pra esse jogo. Pra que a gente possa colocar o baú aqui assim, sabe? E ele via, sabe? Tudo assim, automaticamente. Ai, ia ser um sonho. Ia ser um sonho. Mas, né? Eu acho que vai demorar até isso acontecer. Vamos pintar esse baú aqui. Tá de preto, ó. Deixa ele de preto aí. Deixa eu pegar aqui. Temos que falar com o... Com o... Gerak e o... Esqueci o nome do carinha lá. Eu acho que já está pronto o negócio lá. Eles vão fazer pra nós. Deixa eu colocar... Isso aqui, ó. Que eu esqueci de colocar aqui nessa parte. Ok? Perfeito. Eu esqueci de colocar aqui dentro também, ó. Pedrinha aqui dentro, ó. Tá? Quero colocar um baú aqui também pra facilitar. Acho que ajuda, né? Facilita bastante. Fica bem mais legal, né? Pra evitar de crescer pedra, mato. Né? Aí, ó. Coloquei outro baúzinho aqui. Vou pintar esse de... Esse é de branco? Tá? Deixa eu pegar as coisas que eu vou botar pra fazer com ceba ali. Tipo... Isso aqui é vinagre. Vinagre eu não vou vender, né? Eu só vou fazer as com ceba mesmo. Os vinagre. Então, ó. Vou pegar algumas coisas aqui, ó. Pra gente colocar lá. Pra gente ir fazendo o mais rápido possível, tá? Vou pegar os mais baratos e aí a gente leva pra lá. Depois a gente vai levando os mais carinho. Ok? Agora vamos bombear aqui a água. Acabei de plantar aqui. Um negócio que vamos bombear aqui porque a gente não molhou aqui ainda. Não cuidei dos animais também. Já são sete da noite. Ufa! No próximo dia acho que a gente vai na mina um pouco, hein? Minerar também. Vou coletar algumas coisas aqui. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto